Há uma frase, um pensamento que se tornou viral aqui nas redes sociais, que é atribuída a Bill Gates, segundo o qual Bill Gates havia aprovado em diversas disciplinas e o seu colega de turma havia aprovado em todas durante o período de escolarização. Este seu colega hoje é engenheiro da Microsoft e o Bill Gates, dono da Microsoft. Ou seja, aqui temos aquele clássico, aquela estrutura clássica que estava a Bíblia, dos primeiros serem os últimos, dos últimos serem os primeiros. Aquele que foi bom estudante não é necessariamente a pessoa que tem mais sucesso do ponto de vista empresarial. Esta ideia, a ideia que encerra este pensamento, não deve ser subvertida como algumas pessoas têm tentado propalar ali. Há uma grande corrente promotora do empreendedorismo, promotora da vida empresarial alternativa, da realização pessoal alternativa. A atenção, a escolarização continua a ser central na sociedade atual. Nós estamos em necessidade do conhecimento. O conhecimento pode ser adquirido de diversas formas. Há o chamado autodidatismo, mas há também, sobretudo, a questão do conhecimento classificado e estruturado. Isto é, a escolarização. Ainda são necessários diplomas, ainda são necessárias competências conhecidas. Quando nos referimos a um engenheiro, a um médico, nos referimos a um empresário, estamos a nos referir a uma pessoa com um conjunto de conhecimentos expectáveis. Ou seja, espera-se que o médico saiba um conjunto, domine um conjunto de conhecimentos, tenha um conjunto de habilidades. Imagina-se todos os profissionais se formassem de forma, vamos lá dizer, baseada no autodidatismo, de forma independente, não saberíamos exatamente o que é que é um médico, o que é que é um engenheiro aeronáutico, o que é que é um técnico de construção civil. Não saberíamos. Porque cada um teria um conjunto de competências, diferentes da do outro. Portanto, a escolarização não perdeu o seu lugar. A escolarização continua a ser central nas sociedades de hoje, ditas do conhecimento e da informação. Agora, o fato de estarmos a assistir a uma reconfiguração dos lugares dos saberes, ou seja, a importância do saber formal, diante do saber informal, aquele que se adquire por vias alternativas à escola, não pode, de maneira nenhuma, fazer-nos pensar que já não é necessário estudar. Portanto, ao ler esse tipo de frase, tenha cuidado. Bill Gates é uma exceção. Pessoas como Bill Gates são exceção. Você não tem certeza de ser exceção. Pela via de dúvida, vá para a escola, estude, tente aprovar em todas as disciplinas, de fato, tente aprovar e depois tente também fazer algo especial, tá bom? Até já.